Fala aí meus parches, como é que vocês estão? Gosto desse mapa? Não, odeio. Mas é o que tem pra hoje. Sejam muito bem-vindos. Rainbowzinho no navio de neve. O navio The Winter's Coming. Vamos que vamos que o bagulho vai ser louco. Mas deve ter reparado que o meu microfone fica mudando de posição. Na real, o meu microfone tá começando aqui. Ele começa aqui, ele passa aqui por baixo da câmera. Vocês não estão vendo, ele tá aqui. Aí ele passa aqui e sobe aqui, moleque. E ele não para de mudar, porque o tripé que eu tenho não é nem um tripé, é um... braço, aranha, eu acho que o pessoal precisa mais chamar. Não sei. Essa porcaria. Não fica, velho. Ele cai. Então a cada três vídeos que eu gravo, ele cai e eu tenho uma mulher de posição, porque tipo, ele não firma, tá ligado? E tipo, ele... Mano, é ridículo, né? Ele se... Ai, nossa, que raiva. Eu tô com muita raiva com esse negócio. Caralho, ele quase me levou em caveira, sua puta. Preciso de cobertura. Levantei e... Sai fora. Ela viu meu laser, mano. Meu laser agora quase estragou meu jogo. Vocês estão ligados, né? Rebundo munição! Pará pra explosão! Calvus à vista. Cafeteria. Tirei no refém, velho. Jesus. Uh, caralho! Que tipo de partida tensa, né, velho? Eu movimentei muito, mano. Levei muito tiro, velho. Eu não ganhei nenhuma trocação fácil, tá ligado? Ó, eu tive que pensar dois segundos antes de atirar. Eu dei uma bala. Mano, era pra ter perdido esse round. Você sabe, né? Eu atirei na direção da cabeça do refém, velho. Nossa! Bom, vamos de caveirinha? Dá pra brilhar esse mapa aqui de caveirinha. Só posicionar bem, tá ligado? Aquele cara, ele emocionou muito. Por quê? Porque eu explodi de ash. Ele viu um recruta entrando. Aquele ponto, moleque, segura, velho. Segura e deixa o cara passar. Ele não te viu, tá ligado? Se esconde, deixa o maluco passar e pãs. Aí se você escutar ele jogando um drone, aí você vai lá e finaliza. E ele quis interrogar ainda, né? Foi juvenil, foi juvenil. E eu fui frio também, né? Porque eu sabia que ele ia tentar interrogar. Eu sabia que ele ia tentar brilhar. Você tá na primeira entrada no mapa, mano. Caralho, é muito ilógico você tentar interrogar aquele cara. Eu já fiz muito isso, né? Mas eu te olho e falo, caraca, né, mano? É só ter um pouquinho de paciência, velho. Naquela situação ali, puta... É que ele já tinha atirado, né? Ele deve ter emocionado e atirado sem pensar, tá ligado? Mas o cara deu as costas, brother. Aproveita, velho. Mas tudo bem. Deu, deu, deu. Deu bom pra nós, né? Continui errando. Vamos concentrar. Iniciando o jab. Iniciando o jab. Instalando. Refulso feito! Restam três segundos. Só mais cinco segundos. Se você quiser saber, vamos abrir aqui. Fica a madeira no chão. Agora eu vou escutar. Iniciando o tapete de armadilha. Fica a madeira no chão. Não morre, pessoal. Ele é de ferro, esse arrombado. Dá pra engolir uma dessa? O maluco é imortal, velho. Eu tive que matar o maluco no tiro e depois eu tive que dar um... Olha, eu deitei outro lá dentro, velho. Todo mundo machucado ali. Passou, vai, Percival. Brilha. Ah, é muito emocionado, mano. Olha. O Gaspar tá deitado ali. É a nossa chance. Terrorista fatiando. Cara, tá na escada? Eu não vou marcar, né? Tem um na escada e um na portinha que você tava milhando, Percival. Dá cara não, dá cara não. Falar e não falar é a mesma coisa, velho. Também agora eu fui juvenil, né, mano? É que o cara dele de dentro me viu, tá ligado? A hora que eu dei a cara. O drone entrou, viu, mano? Tá os caras tudo parados ali, velho. Caralho, mano! Caralho, não! Entrou. Na porta, na porta. Boa, garoto! Nossa, que bala. Aqui é outra, rapá. Cadê o Hulk? O Hulk agora é que vai entrar ninguém. Boa, garoto! Olha o outro, olha o outro lá. Parada. Meu Deus! Ele vai deixar o cara ganhar, velho. Os inimigos protegeram o refém. O refém não está mais sob a guarda dos inimigos. Caraca, eu não acredito. Eu não deixo a câmera pra ver ele caindo. Ia ser engraçado pegar esse ângulo. O cara parou pra carregar. O cara colocou o refém numa posição que o refém ficou protegido da saraivada de bala da escopeta do maluco, velho. Qual que é a chance disso acontecer, meu irmão? Meu Deus. Bom, vamos lá. Deu certo, então. É o que importa. Eu vou falar que queria mais um roundzinho de caveira, mano. Puta, como é que... Caraca, vai se estivesse fazendo um pouquinho mais de paciência, mano. Tô esperado um pouquinho mais, tá ligado? O que me ferrou foi aquele cara não morrer nem a pau, mano. E aí eu fiquei na dúvida se eu atirava mais nele, se eu atirava na galera. Aí voltou um da direita, porque eu não sabia que tava avançado ali. Eu pensei que era aquele e os dois ali de dentro. Eu não sabia que tinha um quarto lá, né? Ah, mas deu bom, deu bom. Foi maneiro o round. Vamos nesse aí? Cara, se pá, dá pra ruxar, velho. Vamos dar uma olhadinha. Vamos garantir uma entrada. Peraí, primeiro eu preciso achar o objetivo. Opa, é aqui embaixo? Eles dão uma marcação pro meu time não ficar perdido. Confirmaram. O refém foi localizado. Eu também, eu sempre me pergunto. Ah, 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 ah. Iniciação em 10 segundos. 5 segundos. Eu tenho a vista. Você é a distância! E ai todos os justos possíveis, não sei nem mesmo nesse cara ai Me pegou Nem vi da onde De onde veio esse cara? É do meinho ali, né? Eu fui muito rápido avançando ali Olha, mas ganhamos Ganhamos e eu acho que eu fiz minha parte, né? Pegou Quem pegou? O cara ainda vai me passar Ganhamos Rapaz, foi boa, foi, ó A casa deixa ficar só assim Mas foi tranquilo A parte está tranquilo Espero que tenham gostado do naviozinho É sempre tente, né? Tinha caveira rodando, vai lá me pegar Deu bom, meus queridos? Um beijo Espero que tenham gostado, é nóis E tchau